Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, os queridos, amados irmãos, minhas queridas, amadas irmãs. Meu bom dia a todos e a todas, né? Os simpatizantes do Grupo Espírita Mundial Paz e Vida, capelão do Grupo Espírita Mundial Paz e Vida. Ele está aqui, não é? Ele é para falar e pregar para você. Falar, pregar para você, mostrar para você mesmo as qualidades das suas importâncias. A sua importância, para mim, é uma das importâncias muito maravilhosas. É uma das importâncias acabíveis, porque você é chamado o Filho de Deus. Quando nós somos chamados Filhos de Deus, quando nós somos oficiados Filhos de Deus, falando para você, pregando para você, que você não deveria tubar. Se tubar o seu próprio coração, o seu próprio pensamento, você não deveria se contrariar com pouca coisa. Por que, primeiro, os nossos orixás estão aqui, que é o Filho de Limpô, Limpô de Coração. Eu falo como capelão espírita, os orixás, as iabais, mulheres, todos os santos e anjos, que é o Filho de bom coração, com bons modos, com requinte de respeito, uns para com os outros. Porque, adiante de tudo, nós somos conigados a Deus, nós somos uma voz para que nós possamos obedecer o seu sacerdote, o seu que for. Que a obediência é tudo. Depois que o senhor ou a senhora faltou, com a desobediência, para com o seu zelador, ou o seu mentor, ou o seu instrutor, ou o seu auxiliador, você não tem a respeito nem a você mesmo. Avalir com os orixás, não é verdade? Então, é tão bom. Como se pregamos, falamos do amor do orixá. Falar do amor de Ogum, do amor de Oxum. Falar do amor de Oxóssi. Do amor de Xangor, do carinho de Emanjá, dos pretos velhos, como venho falando. Um pouco dos boiadeiros, marinheiros. São santos, são entidades pessoais, irmãos e irmãs. E vêm nos dando a garantia de fé, a garantia de força. Eles vêm fazendo algo importantíssimo na minha vida e na tua vida. Ele não pode fazer algo melhor se o ser não der lugar. Porque cada uma dessas entidades que eu tratei, que eu falei, eles vieram à mão do nosso pai eterno. Se ele veio à mão do nosso pai eterno.